...especial e que eu não gravei no Instagram, eu não gravei em forno, eu não gravei em dar nenhum. Cantei pouquíssimas vezes e nunca cantei ela aqui em São Paulo, eu acredito, eu acho que não. Mas quando eu escrevi Roupa do Corpo, que era uma canção sobre uma mulher que ia embora e tal, uma coisa toda, a negra teve alforria, aquela história que você sabe. Na verdade, essa música não é a música primeira. Antes de escrever Roupa do Corpo, eu escrevi uma música chamada A Rosa, que era a versão do cara. O cara falando, o lado dele de ter sido abandonado, por essa mulher incrível de Roupa do Corpo, que não tem nome. Um dia a gente pode brincar, a gente pode cantar um nome pra ela, mas enfim. Depois a gente faz isso. Essa música, eu não tenho ela, eu não sei tocar ela, eu não sei porque ela era uma melodia que ficou na minha cabeça. Mas antes de cantar Roupa do Corpo, eu queria apresentar pra vocês a musa inspiradora de Roupa do Corpo. Agora sim. É uma música mais ou menos assim. Quando partiste sem mala ou bilhete Quando negou teu colo e teu perdão Deixou no canteiro Do quintal desesperado Uma rosa vermelha Uma rosa vermelha Travada aqui no chão Desse dia em diante Para te deixar lembrada De manhã bem cedido Molho a rosa, molho a flor Rosa que és tão linda Rosa flor imaculada Rosa flor imaculada Rosa Seja tão linda Como foi a minha amada Desse dia em diante Desse dia em diante Desse dia em diante Para te deixar lembrada Desse dia em diante De manhã bem cedido Desse dia em diante Desse dia em diante Desse dia em diante Rosas sejas tão lindas como foi a minha amada Deixei ver os papinhos em cima da cama, fiz tudo ligeiro Peguei maquiagem, baliza e coragem, enquanto não vinhamos Eu peguei o dinheiro na minha passagem, que era só de ida Não olho pra trás, partir não vou mais, é voltar pra essa vida Deixei na tua casa uma rosa vermelha e um bilhete dizendo Corre de bem dessa rosa, trate-a melhor do que tratou a mim Nem beijei o papel, dobrei e saí no calor do momento Vou com a roupa do corpo mesmo sem ter pra onde ir No caminho da rua, sobrei meia hora em cada esquina Entrei em boteco, fiz doze amigos no peito da pinga Eu bebi e subi em cima da mesa, chegueando o celoso Traz mais uma gelada que a nega aqui, hoje inteira vou riar Boa noite chegou, subindo o ponte e correndo Me batendo com os dedos, um samba na palma da mão Eu não olho pra traição, não me arrependo Com a roupa do corpo, não sei nem pra onde, mas não paro não Lalaê, laláê, laláê Lalaê, laláê, laláê Boa noite